O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual é a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido. O Tela Masterclass é um prazer muito grande estar aqui no Tela. Agradeço muito o convite, principalmente do Breno, tão longe lá da Espanha, mas participando, sendo extremamente ativo. Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Na realidade, o que eu quero fazer aqui nessa nossa live, nesse nosso bate-papo, é compartilhar um pouco da visão que eu tenho. Claro que nós estamos aqui aprendendo juntos, isso aqui não é uma aula, é muito mais uma reflexão sobre esse momento único em que a gente está vivendo. E enquanto o pastor Paulo falava, eu me lembrava de algo muito claro que está na Bíblia, porque às vezes nós temos um certo receio, desconforto de querer associar a economia com caridade, com a ação social. Mas não há como nós separarmos a ação social da igreja, ou do cristão de uma maneira geral, e da economia de uma maneira também bem ampla. Ou seja, que você possa ter o seu trabalho, você possa ter a sua atividade produtiva, e com isso você possa atender aos necessitados. Então é claríssima essa ligação do reino com as coisas materiais da economia, do trabalho, de uma maneira geral. E é nisso que eu gostaria muito de poder compartilhar com os irmãos, essa visão que eu tenho nesse momento de crise e nesse momento de pandemia. Eu queria pedir autorização para o Breno, eu queria compartilhar aqui uma tela, algo que eu tenho para ficar um pouquinho mais prático e mais didático. Eu gostaria de passar algumas transparências para vocês, alguns slides, eu acho que todos estão vindo, estão podendo ver ali. E na realidade eu gostaria muito de falar sobre isso, esse momento do Brasil, do coronavírus, quais são as oportunidades, quais são as crises. Que a igreja, é claro que eu vou dar uma visão um pouco mais voltada para a economia. Antes de mais nada, eu gostaria só de relembrar a todos vocês, que a gente fica preocupado, o Brasil está numa recessão, essa questão da pandemia, do coronavírus. Na realidade, a gente tinha uma crise de saúde e nós estamos partindo para algo inusitado, é um experimento que o mundo está fazendo, de uma maneira geral, totalmente diferenciado. Porque a depressão, você entra numa recessão econômica muito forte, isso significa que o governo errou a mão na política, ou os empresários calcularam mal os seus investimentos, e o resultado, você tem uma grande recessão econômica. Mas não é o caso. O que nós temos é um desligamento da economia, provocado pelo governo. Então é importante só a gente ter essa diferenciação. Claro que não vamos ter consequências econômicas, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas o que nós estamos vivendo hoje, na realidade, é uma crise de saúde, com uma ação do governo sobre o setor produtivo. E sobre isso, é claro que a gente tem uma ansiedade. Ninguém pode dizer, mesmo nas suas igrejas, que você tem alguma dificuldade, que você tem receio, que você tem medo, que você está confinado. E é nesses momentos que eu acho que realmente a gente tem que voltar àqueles versículos tão simples. E voltando à Igreja de Filipe, só que lá no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo talvez tenha um versículo claríssimo para esses tempos. Ele diz o seguinte, não andei ansiosos de coisa alguma. Quer dizer, isso é quase como um mandamento. A gente pensa que as ordenanças da Bíblia estão apenas nos dez mandamentos, mas elas estão em várias áreas. E aqui é um desses versículos. Isso aqui é uma determinação. Paulo está dizendo a mim, a você, olha, não andeis ansiosos no trabalho, no relacionamento familiar, porque toda vez em que eu tenho essa ansiedade e isso aumenta no meu coração, na realidade, isso é o resultado natural de eu estar centralizando as minhas esperanças em qualquer coisa que não seja Deus. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque Paulo está dizendo aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem mesmo de um coronavírus ou de uma pandemia como essa. Talvez é importante a gente só começar relembrando essas coisas tão simples. E é interessante que ele diz o seguinte, e em tudo frente a essas dificuldades, com a pandemia de hoje, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As nossas orações, as minhas petições. Aqui é como esse Paulo estiver dizendo, esse porém é o contrário dessa ansiedade, é a oração. Então, se eu tenho vivido de uma maneira extremamente ansiosa, de uma maneira, assim, receosa frente a tudo isso, é porque tem faltado oração na minha vida, porque é isso que Paulo ensina. Eu gostaria de fazer essa abertura relembrando um dos versículos mais preciosos das Escrituras, que talvez seja o momento para a gente, mais uma vez, trazer à tona. E eu gostaria de trazer algumas coisas que eu acho interessante, A primeira delas que eu gostaria de comentar é esse caso que a gente poderia dizer o seguinte, que o coronavírus, ele está acontecendo, a primeira coisa que eu acho interessante, num país que é agrícola. Eu vou comentar um pouco sobre isso, porque eu sei que às vezes as pessoas ficam, nós vamos ter problemas econômicos, mas nesse momento vai ser extremamente importante nós estarmos vivendo num país agrícola. Claro que a agricultura, o agronegócio, e essa é a minha atividade, não é a única atividade produtiva. E às vezes, de uma certa maneira, as pessoas sempre encaram assim, bom, aqueles países agrícolas são os países mais atrasados. Mas não é isso. Hoje, no Brasil, um grande produtor de soja, de li, por trás de um grão de soja, tem tanta tecnologia, como às vezes você pode encontrar no smartphone. Ali você tem novas variedades genéticas, novas variedades de plantas, de manejo, de pulverização. Então, há muita tecnologia. E por que eu estou colocando isso? Porque a The Economist colocou, a revista inglesa há pouco tempo atrás, como é que nós iríamos alimentar a 9 bilhões de pessoas. E aí que entra a importância do Brasil nesse momento. Eu estou dizendo tudo isso, porque nesse momento de pandemia, você pode até deixar de trocar o seu celular, de comprar uma casa nova, trocar o seu carro, de fazer qualquer outra atividade. Mas ninguém vai deixar de comer. E o Brasil, nesse momento, só relembrando, eu gosto muito sempre de reforçar isso, é o único país no mundo com o nome de árvore. Isso mostra a nossa natural vocação para a agrícola, para a pecuária, para a produção de alimentos. E uma crise como essa, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, é que o Brasil é um dos países que mais rapidamente terá condições, se souber ter uma boa política, e tiver uma boa liberdade para usar desses seus recursos, a sair e colocar o nariz para fora dessa crise toda, porque ele vai produzir algo que o mundo inteiro vai precisar. Tanto é, que olha que coisa interessante, em plena pandemia, em abril de 2020, nós tivemos recorde de exportação de produtos agrícolas, tanto em volume, você pode ver aí na tela, soja, farema de soja, e coisas desse tipo, como também em valores. Então, olha que coisa interessante, a gente está preocupado, e nós vamos ter grandes dificuldades econômicas, eu não estou fugindo disso, mas nessa área, a área agrícola, o setor continua caminhando, o setor continua produzindo, e isso será um ponto extremamente importante para nós, como cristãos, como brasileiros, de uma maneira geral, estamos em um país, que hoje o Brasil exporta alimentos para um bilhão, e 500 bilhões de habitantes para mais de 180 países. Então, vocês imaginam a importância do brasileiro, agora, no momento de crise de saúde, onde qualquer médico vai ter aí a sua preocupação com a alimentação dos seus pacientes, o Brasil tem essa função básica, ou seja, hoje, de cada quatro habitantes do mundo, um está comendo, de uma maneira geral, produtos que são feitos aqui no Brasil. Então, que se abrir isso, apesar das dificuldades, eu quis tentar trazer aí uma boa notícia. Para mim, também, como cristão, apesar da dor, desse processo de dificuldade que nós vamos passar, às vezes, Deus tem as surpresas, Isaías é muito claro quando ele diz que os meus planos não são os seus planos, às vezes, os planos de Deus, eles interrompem todas as coisas para a gente, talvez uma das primeiras coisas que acontecem com essa pandemia, que foi algo tão brusco, foi a importância da família. Talvez não tivesse nenhuma instituição na sociedade atual que tivesse sofrido tantos ataques como a gente tem presenciado na questão da família. A família, que é o nosso pilar, tem sofrido ataques de todos os lados, do casamento, da educação dos filhos, não é o objetivo aqui dessa live, mas num momento como esse, onde você tem que se isolar, ir para a sua casa, isso significa o quê? Que você está reconhecendo frente a tudo isso a fragilidade, em primeiro lugar, da existência humana e a importância da família. Por quê? Porque nesse momento você tem que se recolher na sua casa. Então, são os filhos com os pais, você está preocupado com os seus avós, então você realça e traz à tona aquilo que às vezes as pessoas estavam pensando que poderia ser destruído e que não poderia mais ter o devido valor como o pai. Então, para mim, a pandemia, ela traz uma mensagem muito forte, a importância da família associada à fragilidade da existência humana. A humanidade, na maneira geral, ela vinha caminhando em uma velocidade de progresso, isso é bom, isso é louvável, a gente como cristão, nós damos todo apoio para isso, mas o homem, cada vez mais, ele vinha, com essa prosperidade, chegou na lua, com internet, novas tecnologias digitais, tanta coisa, tanto conhecimento, que ele foi subindo em um determinado pedestal em que ele achava que apenas a ciência ou o conhecimento seria suficiente para você ter uma vida aqui. E, de repente, países altamente desenvolvidos, o mundo todo, de repente, Deus vem e dá uma chicotada dessa e mostra, não, não é aquilo que você está pensando, porque o mundo caminhava, na minha opinião, de uma certa maneira, em que dava-se a impressão de que nós éramos apenas criados para a vida e de que nós não tínhamos nenhuma relação com a morte, porque a sociedade moderna, cada vez mais, ela tenta evitar a morte. Isso até não é crítico. Você pode reparar porque a cirurgia plástica, os produtos cosméticos, hoje você vai em um hospital e é tão cheiroso que nem parece um hospital. Porque as pessoas, elas tentam mascarar, elas tentam fugir desse destino. E essa pandemia, ela traz uma realidade que, para nós cristãos, nós nunca podemos esquecer disso. A morte, ela não é uma intrusa. A morte é algo que foi programado. Por mais que eu tente prorrogar a minha vida, mas Deus, ele já me ensinou que, olha, nós temos um encontro devido à queda e que nós vamos ter esse encontro com a morte. A minha avó, ela dizia algo que é loucura, como a própria Bíblia diz, dela, mas ela sempre falava o seguinte, que nós vamos estar bem com Deus o dia que nós soubermos ou compreendermos que a morte, ela vai ser não um inimigo a ser enfrentado, mas um amigo a ser abraçado. A pandemia ia trazer isso, quer dizer, você estava no pedestal, você achava que as coisas todas podiam avançar, podiam correr, e de repente, a gente está todo mundo no chão, confinado, toda a gente é desesperada, mas esse é o momento, inclusive, de se levar a esperança no mundo que vai ter um encontro com a morte, nós temos, através da palavra, a verdadeira esperança para poder levar essas pessoas. Então, eu diria que a pandemia também, apesar do confinamento, de todo o isolamento, é uma oportunidade única para levar esses corações aflitos, receosos, medrosos da morte, a verdadeira esperança que nós podemos levar isso. Agora, eu queria trazer um pouco em termos de economia, porque, como eu disse, a gente não pode separar aquilo que é do reino, a Bíblia, das coisas que são terrenas relacionadas ao trabalho, à produção, e assim por diante, e eu queria aqui fazer um comentário aqui, rapidamente agora, sobre algumas coisas que estão acontecendo perante isso, porque esse tipo de fechamento da economia, eu estou dizendo isso para que a gente possa estar preparado para o que vem pela frente, é algo que nunca foi feito, na história da humanidade, um fechamento tão global como tem sido feito, não é apenas um ou dois países, é o mundo todo praticamente entrando numa quarentena, e às vezes as decisões, elas têm um resultado econômico que às vezes ele não é o esperado, um desses é esse gráfico que você está vendo aí, às vezes, num determinado momento, você vai falar assim, isso aqui é bom, porque isso aqui é um gráfico mostrando, de repente, uma queda abrupta do petróleo no início desse mês, para você ter uma ideia, nesse dia aqui, ao meio dia, um barril de petróleo, ele estava valendo menos do que um rolo de papel higiênico, e de repente, ele terminou o dia, não sei se você consegue ver aí, ele caiu tanto que ele entrou num valor negativo, isso nunca aconteceu, em termos de oscilações de mercado, algo tão drástico, tão selvagem, tão sem precedentes como esse gráfico, isso aí parece uma trombada que você está vendo, e ele entrou num preço negativo, significa o seguinte, que pela primeira vez, um vendedor de petróleo, ele estava pagando para um comprador do petróleo retirar o petróleo da sua refinaria, porque ele não tinha mais aonde armazenar, por que isso? Isso é um negócio tão simples, mas que ninguém previu isso quando se fechou da economia, você vê uma queda brusca no consumo, começou a se aumentar os armazenamentos, os tanques de armazenamento, eles estavam completamente cheios, havia uma quantidade imensa de petróleo ainda navegando pelos mares do Oriente Médio, dos países como a Europa, como a América, aí chegou num ponto que não tinha onde colocar o petróleo, e de repente o que acontecia? Os produtores de petróleo, principalmente os fósseis de petróleo, eles tinham que extrair esse petróleo, e como não tinha, eles estavam pagando para alguém tirar esse petróleo. Claro que isso não é, isso foi um retrato, a situação começa a se normalizar, mas eu estou só mostrando as consequências, às vezes, imprevisíveis que você pode ter. Isso é uma situação tão dramática que isso nunca aconteceu no setor-chave, como é o setor do petróleo na economia americana. Para você ter uma ideia, um poço de petróleo não é algo que você fecha com uma torneira e você reabre. Se tiver que fechar um poço de petróleo, você não reabre mais ele. Então, eu só estou tentando mostrar para vocês como essas coisas é um golpe tão dramático e esse dia macabro ainda do petróleo é uma maneira extremamente dolorosa de relembrar o que esse intervencionismo pode realmente causar na economia. Uma das outras coisas interessantes, eu acabei colocando essa foto, isso é o maior caminhão do mundo, lá na Vale do Rio Doce. Eu fiz parte quando eu estava no governo do Programa Nacional de Desestatização. Uma das primeiras empresas que a gente preparou para privatização foi a Vale do Rio Doce. Até levei a minha família lá, esse negócio é interessante, a Vale é um negócio gigantesco. Ela tem a maior reserva do projeto Carajás de Ferro do Mundo, tem a Sossego, tem o Cobre. Esse caminhão, por exemplo, tem uma ideia do tamanho do pediu dele. Esse caminhão, algumas versões dele, chegam a carregar 500 mil quilos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a grande pergunta que a gente tem hoje, como é que vai ser esse mundo depois da pandemia? Esse mundo, ele já vinha com mudanças, mas ele vai ter grandes mudanças. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse aplicativo que a gente está usando agora, o Zoom, na sexta-feira, o Zoom estava valendo mais do que uma Vale do Rio Doce. Ninguém, sem consciência, conseguiria imaginar algo como isso. não é hora apenas de eu virar a página do livro que eu estava lendo. Talvez eu vou ter que trocar o livro, porque a questão de valores agora, elas mudaram e mudaram absurdamente. Você nunca imaginar que um aplicativo recém-criado está valendo mais do que uma empresa como a Vale do Rio Doce. Uma das outras coisas, por exemplo, que eu, como cristão, eu tenho que estar preocupado, olha que coisa interessante. Esse é um relatório que saiu agora também do Banco da Inglaterra e o propósito da Live, discutir se vale ou não a quarentena, não se trata disso, até depois eu poderia tratar disso. Mas o que eu, e você, como cristão, como igreja, nós temos que estar preparados com o que vem depois. Agora, o Banco Central da Inglaterra publicou um relatório, nesse relatório, que foi feito agora em maio de 2020, ele diz o seguinte, ele adverte sobre a pior crise econômica que virá desde 1706. Isso é como falar de um país, a Grã-Bretanha, a Minha Terra, que passou pelas guerras napoleônicas, que passou pela Primeira Guerra Mundial, que passou pela Segunda Guerra Mundial e o Banco Central faz isso. Olha, nós estamos entrando na pior crise econômica desde 1706. Então, veja, eu estou querendo mostrar para você o seguinte, esse tipo de ação ela vai ter consequências preliminares ao redor que ninguém imaginava que isso a gente vai ter que ter preparado como é que a gente pode fazer sobre isso. E às vezes são coisas pequenas. Ontem eu consegui finalmente cortar o meu cabelo, eu fui no barbeiro, olha que coisa interessante. Ele não só estava reclamando porque no mês passado que ele atendeu de clientes, embora que as barbearias de uma certa maneira elas ficaram abertas, mas ele mal conseguiu com o que ele faturou no mês pagar apenas o salário. Estou falando do aluguel do imóvel onde ele está. Mas ele estava comentando comigo, não estou fazendo nenhuma crítica aqui à empresa, mas a esposa dele trabalha no Walmart e ele estava dizendo o seguinte, puxa, nunca a minha esposa vendeu tantos celulares como ela vende agora. Por quê? Porque o Walmart foi uma das lojas consideradas essenciais, ela não fechou. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma das consequências tristes dentro da quarentena vai ser uma grande concentração de renda. Por quê? Você imagina quantas na minha cidade aqui em São José, no Rio Preto, quantas pequenas lojas que trabalham com comércio de eletrônicos com celulares que estão fechadas. E você pega uma grande loja que continua aberta. Então, às vezes, você acaba tendo algumas coisas que são realmente injustas, mas são consequências daquilo que, às vezes, não foi previsto. E a gente, como igreja, já tinha que estar preparados para esse mundo digital, para esse mundo que está surgindo ali, porque hoje, se você pegar, se aquele estudo que é interessante, se você pegar hoje um jovem que ele completar 17 anos, ele vai passar em média em torno de 60, 63 mil horas nas redes sociais, nas mídias. E ele vai passar em torno, mais ou menos, de 800 horas na igreja. Então, se nós não soubermos como manusear isso, a gente não vai saber como evangelizar. Eu não sei se trata só disso. Em razão da pandemia, o Facebook hoje é o maior país do mundo, ele estava até decaindo, agora voltou, porque as pessoas estão confinadas. Então, hoje, se você pegar o maior país do mundo em termos de população, é realmente o Facebook. Agora, o que impressiona, isso é uma coisa realmente interessante, é que hoje, o Facebook sozinho, ele vale mais do que todas as ações que são comercializadas na Ibovespa, na nossa bolsa. Isso é um negócio incrível, porque é uma plataforma que todo mundo hoje está utilizando. O que eu quero mostrar com isso? que, às vezes, a crise, ela tem que ser uma benção nas pessoas, porque através da crise que eu vou conseguir enxergar o tipo de progresso. Porque a criatividade, ela vai nascer dessa angústia, desse medo, dessa crise. Nesses momentos é que você vai ter que buscar algum tipo de oportunidade. Ninguém vai superar uma crise se você não conseguir entender essa crise e você vai ter que entender que, sem crise, você não vence desafios. É através dessas crises que a vida não é uma rotina e entra a criatividade, entra a inovação, onde a gente vai trabalhar duro, onde a gente vai procurar vencer isso. Então, na realidade, é assustador se a gente tem que começar a entender esse mundo. Porque, às vezes, a gente pensa que a inovação, o empreendedorismo, é apenas atender aquilo que o consumidor está querendo. Não se trata disso. É você descobrir algo diferente que as pessoas ainda não estão enxergando. Há uma frase muito interessante do Henry Ford, que eu acho que ela é lapidar, ele dizia o seguinte, que se eu fosse apenas atender ao desejo dos meus clientes, eu teria apenas aberto uma fazenda de criação de cavalos mais velozes. Exatamente isso. Porque, na época do Henry Ford, as pessoas viajavam de carruagem. O que o sujeito que viajava de uma carruagem ele gostaria de ter? Ele gostaria de ter, às vezes, um cavalo mais veloz, talvez um cavalo que comesse menos, talvez um cavalo mais resistente que tivesse que viajar a distâncias mais longas. O sujeito não estava pensando em ter um carro, ele estava pensando aquilo que ele tinha. Então, essa frase do Henry Ford, não foi ele para resolver o problema, eu trouxe um negócio totalmente diferente, inovador. Então, a gente vai ter que interpretar essa crise realmente como algo como isso, porque o mundo realmente está mudando. E não só isso, a gente tem que estar preparado pelas questões que vêm aí. Esse é um gráfico também exemplar, esse gráfico aqui foi na primeira semana, eu estou colocando os Estados Unidos, porque são os países que mais rapidamente conseguem processar os seus dados. Infelizmente, no Brasil a gente não tem isso. Isso aqui foi a primeira semana que você consegue ver aqui do gráfico, quando foi implantada a quarentena nos Estados Unidos. Então, você vinha ali com o índice de pedidos, vamos dizer assim, como o nosso seguro de desemprego, você vê ali que ele estava abaixo de 500 mil, de repente, você está vendo como se parece que a economia americana bateu no muro e ela sobe na primeira semana, não sei se você está vendo aqui, para 3,3 milhões de pedidos de desemprego e hoje foi divulgado o novo índice, só para os irmãos terem uma ideia, desde o início da quarentena até agora nos Estados Unidos, 28,6 milhões de americanos bateram na porta do governo solicitando o seguro de desemprego. A gente tem que estar preparado para isso, isso vai ser algo gigantesco. Eu fiz questão de colocar esse dado também nos Estados Unidos, para a gente estar preparado também em como saber lidar com os jovens ou com essa geração que vai entrar no mercado de trabalho. Eu tenho um filho que estuda nos Estados Unidos e ele se forma agora, no próximo mês, no mês seguinte. Imagine para o meu filho que está se formando agora, ele vai se formar, vai sair da faculdade e vai querer entrar no mercado de trabalho. Lá nos Estados Unidos ele vai, se ele fosse ficar lá, espero que ele volte para o Brasil, isso é uma decisão dele, mas ele vai entrar no mercado onde você tem quase 40 milhões de pessoas desempregadas que já tinham um emprego, que já tinham alguma experiência e estão à busca de um novo emprego e ele vai ter que entrar realmente nesse mercado. Então, o que eu estou querendo dizer é que principalmente às vezes a gente pensa assim, bom, o coronavírus é o que a gente está preocupado com mais idosos, sim, no curto prazo, mas o impacto que nós estamos causando essa pandemia, não tanto na área da saúde, mas o impacto econômico que nós vamos estar gerando para os jovens que vão estar no mercado de trabalho desse ano, do ano seguinte, vai ser algo realmente gigantesco. Eu estou colocando algumas coisas colaterais só para você ter uma ideia. E também agora, no final do mês passado, a ONU acabou liberando um relatório a respeito, junto com a Unicef, dos impactos nas crianças. eles têm uma frase que resumiu para mim tremendamente isso. A gente está preocupado com os idosos, devemos estar, eles têm que estar isolados, eles têm que estar em completa quarentena. Mas olha que coisa interessante, as crianças não são o rosto dessa pandemia, mas eles correm o risco de estar entre as suas maiores vítimas. Então veja só que coisa interessante como a gente tem que estar preocupado, porque às vezes a gente não está, a gente está aqui no curto prazo e a gente não está conseguindo pensar lá na frente o impacto que isso vai ter. No processo político, geralmente você sempre tem a situação e você tem a oposição. O que a oposição sempre faz? Não importa qual que é o partido, estamos falando de ideologia. A oposição sempre ela bate no primeiro momento, junto com a corrupção, a questão das atitudes econômicas que o governo toma. Ah, o governo está tomando atitudes econômicas, está gerando desemprego, agora vamos entrar em uma recessão. todo mundo está preocupado com a recessão. De repente, praticamente todos os políticos não pensam mais na recessão. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso para que a gente não se esqueça, estou querendo só alertar os irmãos de como isso vai ser doloroso a saída. Não é apenas saímos das nossas casas, saímos, voltarmos aos nossos cultos, que eu espero que eu volte o mais rápido possível, mas como a gente vai ter que saber tratar as coisas que virão depois da economia, insistindo, não é interrupção, você se liga agora, agora mesmo vão religar, as coisas não são assim, elas são muito diferentes. E a grande pergunta que a gente tem agora é exatamente isso, que mundo que eu vivo e que mundo que eu vou viver depois da pandemia? Eu acho que é um certo exagero sobre isso, mas a gente tem que estar preocupado, eu já disse que vai mudar, eu mostrei alguns números aí, isso aqui é uma coisa interessante, porque esse mundo, ele já vinha mudando, talvez a gente já não estivesse muito preocupado com que fosse mudar, isso aqui é um anúncio do Ray, o cheque, na época eu estava no Ministério, eu lembro que a gente conseguia comprar as coisas por catálogos, não vivia nada, a gente vivia isso hoje, isso aqui era um catálogo onde você vê aqui nove diferentes produtos, como você tem aqui o telefone, você tem aqui um computador, você tem a câmera de filmar, você tem um gravador, você tem um rádio relógio, você tem uma calculadora, que mundo que eu vivo hoje? Hoje, esses nove equipamentos que eu tenho aqui nesse celular, então esse mundo já estava mudando, isso aqui é uma coisa interessante, principalmente para os pessimistas, isso aqui é algo que a gente poderia sempre esquecer de relembrar, que cada vez mais essa inovação, essa criatividade do ser humano, ela tem levado a uma coisa que a gente não estava percebendo isso, como o mundo estava mudando, que a gente poderia chamar de desmaterialização, desmaterialização, ou seja, cada vez mais eu estou fazendo milhões de coisas, milhões de produtos, usando menos recursos, ou seja, esse smartphone que eu tenho hoje aqui, você pode ter certeza, quando ser lançado no próximo ano, ele vai usar menos recursos, talvez ele vai ser mais leve, ele vai ter alguma coisa melhor usando menos material, então isso é um negócio fantástico, a gente é sempre preocupado com as coisas que estão sendo construídas, mas a própria inovação, ela já tem levado a isso, e nesse ponto, o mundo está mudando, o mundo vai mudar, essa questão online, as pessoas falam muito da educação, acho que a educação vai mudar, mas eu também queria, assim, eu fico um pouco do pé atrás, acho que o mundo vai mudar, mas eu não acho que a gente vai ter uma mudança tão brusca, de repente toda a educação vai ser online, vai ser uma educação à distância, vai ter o seu aumento, o mundo vai mudar, mas não muda como a gente pensa que iria mudar, porque no final do dia, nós somos criaturas sociais, ou seja, eu e você, nós somos seres relacionais, nós precisamos dessa capacidade, é isso que deu lugar, de interagir, de se comunicar, de colaborar, olho no olho, de poder falar, então muitos, por exemplo, não vão optar pela educação à distância, vão continuar naquela educação, até eu dou um artigo esses dias no National Geographic, achei interessante, que eles estão chamando para esses professores que estão agora fazendo as aulas online, eles estão chamando de fadiga do Zoom, por quê? Porque sempre a aula presencial, o professor, ele consegue se expressar melhor, ele consegue ensinar melhor, do que atrás de uma câmara, onde ele não tem aquela interação com os seus alunos, então vai mudar? Vai, mas não tanto como às vezes a gente está imaginando que ele vai acontecer. Eu até estava nessa aula, nessa parte agora da pandemia, eu estou aproveitando esses tempos que a gente queria um pouco mais parar, embora a minha área não tenha tanto parado, a agricultura é uma atividade essencial, como o governo se definiu, eu tenho pegado alguns arquivos antigos da família, das fitas VHS, estou transformando elas nas fitas digitais, e eu tenho quatro filhos, três filhas, a mais nova hoje ainda não tem habilitação, mas eu estava até me lembrando, todos eles, eu estava vendo as fitas, eu ensinei a dirigir num trator, a gente entra na fazenda e lá, eu não consigo imaginar um pai um dia fazer um negócio tão simples como esse, tentar ensinar o seu filho a dirigir online pelo Zoom, pelo FaceTime, você não vai conseguir conversar com a sua esposa, você pode até ser um paliativo, mas no final do dia a gente não vai conseguir levar isso adiante. Como eu estava dizendo, essa revolução, ela já vinha acontecendo, não é o coronavírus que vai, ele vai acelerar, o mundo já estava sendo transformado. Eu tenho que uma coisa interessante, se você pegar todas essas empresas que você está vendo ali, tem questão de colocar um ano de fundação de cada uma delas. Basicamente, tudo isso tem acontecido nos últimos 20 ou 10 anos, isso é uma coisa incrível. Se você pegar essa mudança que a gente teve no sistema de comunicação, é um negócio assim, fantástico. Você viu o WhatsApp que todo mundo usa hoje, foi criado em 2009, que se derrubou 10, 11 anos, é impressionante. Se você falar aqui, os nossos pais, os nossos avós, basicamente, não tinham esses recursos, você trata que assim, não é possível não ter essas coisas. Então, o mundo realmente já tinha, já estava mudando. E nessa mudança, eu queria fazer apenas um comentário pessoal meu, acho que a gente vai ter duas coisas. Uma vai se chamar globalismo. O globalismo, na minha opinião, ele é um conceito político. Nós vamos ter uma outra coisa que vai se chamar globalização, que na minha opinião é um conceito econômico. O globalismo, que a gente está vendo aqui nesse slide, ele nasce em razão dessas estruturas políticas, dessas estruturas burocráticas, que interpretam assim que o mundo é um negócio tão complexo e que a gente precisa de organizações supranacionais e que essas organizações, elas vão definir como se portar frente a esses cisnegros, a essas dificuldades que o mundo vai passar. Então, isso é muito mais uma ação política, se passa pelas fronteiras dos países, se respeita mais a soberania, algumas pessoas realmente defendem isso. Então, eu diria que o objetivo do globalismo é tentar conduzir o mundo dentro de uma política realmente global. E aí, eu como cristão, eu tenho receios em relação a isso. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela é um fruto, ela é importante, sim, mas ela tem um limite dessa importância. E a Organização Mundial da Saúde hoje, ela é muito mais uma entidade política do que uma entidade médica ou da ciência. até que eu coloquei aqui esse Twitter da Organização Mundial da Saúde, que no dia 14 de janeiro, que você está vendo aí, quando já o coronavírus já tinha matado muitas pessoas, já estava em crise, muitos países já estavam decretando a quarentena, ela publicou dizendo o seguinte, que as investigações preliminares estavam indicando que não havia transmissão de humano para humano desse tipo de vírus. então o negócio totalmente é errado. Se você pegar, por exemplo, tentar reforçar um pouco disso que eu estou querendo dizer, o Brasil é um país majoritariamente contra o aborto. A Organização Mundial da Saúde é uma entidade, eu estou fazendo uma crítica, eu estou trazendo um fato, que ela é favorável ao aborto. Então, a pandemia, ela baixou uma resolução dizendo que o aborto continua sendo um serviço essencial que deve continuar sendo prestado pelos hospitais. Então, se eu, como brasileiro, vivo em um país em que majoritariamente é contra o aborto, por que eu vou aceitar diretrizes daquilo que é contra aquilo? Ou até porque, assim, o país manda recursos para a organização como essa para salvar vidas, e não para salvar vidas através desse tipo de política. Então, apenas uma coisa que você tem que tomar cuidado com aquilo que é globalismo. Agora, existe uma outra coisa que se tem um conceito econômico que se chama globalização. e isso, na minha visão, agora estou falando com o empresário, é algo extremamente benéfico, porque isso daí é bom, isso é um intercâmbio. Você vê aí um porto com milhares de contêineros parados, onde você transnação dessas mercadorias. O que é isso? Isso se chama mercado, onde eu posso comprar essas coisas, onde eu diria o seguinte, se você olhar essa foto desse porto, essa globalização, é algo que faz, por exemplo, que a minha soja possa se transformar nesse computador que eu estou usando aqui para falar com vocês nessa live. Por quê? Porque eu sou um produtor de soja, eu produzo soja, eu posso trocar, eu posso vender essa soja e através da venda dessa soja, eu posso comprar um computador. Então, essa troca voluntária, espontânea, ela traz melhoria. Um grande economista basta ter que dizer o seguinte, quando você proíbe o trânsito das mercadorias, ou seja, as mercadorias, elas não cruzam as fronteiras, quem vai cruzar as fronteiras serão os exércitos. Isso já é provável. Nações que fazem intercâmbio, que têm comércio, dificilmente elas vão entrar em guerra. Claro que às vezes há algumas exceções, mas de uma maneira geral, o comércio é algo que busca a paz. E a Bíblia tem falado muito sobre isso, a gente vai ver lá quando Salomão vai construir o seu momento, porque ele é uma noção incrível sobre o que é o comércio, os benefícios que ele pode trazer para a gente. Então, a gente tem que tomar muito, as pessoas ficam preocupadas, olha, puxa vida, mas no meio dessa crise, parece que todas as coisas são produzidas lá da China, as máscaras são da China, os respiradores são da China. Na realidade, não tem que ser contra se é um chinês ou é paquistanês ou se é vivente. A grande pergunta que eu tenho que saber sobre o impacto da economia é por que que essas coisas elas são produzidas na China e não são produzidas, por exemplo, aqui no Brasil? Aí, de uma maneira muito simples, você pode pegar a questão tributária, você pode pegar a questão de regulamentação, você pode pegar a questão trabalhista. Se você tirar essas barreiras, você pode ter certeza que muitas coisas poderão ser produzidas aqui. Agora, enquanto isso existe, nós vamos ter que fazer essas coisas. Isso é fantástico. imagina se hoje a gente fosse um país fechado, como é que a gente ia comprar respiradores, comprar uma série de coisas do que a gente está precisando? Olha só, isso aqui é um pequeno vídeo que eu queria mostrar para vocês, isso aqui é um vídeo online da UPS, daquela carriê que transporta mercadorias. Cada pontinho desse aí é um tipo de mercadoria, você está vendo ali, comida, produtos minerais, produtos plásticos, estão girando agora, nesse momento, talvez para levar uma vacina, talvez para levar alguma coisa para alguém que está precisando realmente disso. Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, isso aqui é online, que você possa estar realmente preocupado com isso. Dentre isso, dessa questão da globalização, daquilo que a gente estava comentando, tem algo que eu queria falar muito e eu fico muito preocupado com a crise, é claro que o Estado ele tem uma posição, estou falando agora de economia, até porque o Estado que está criando essa crise, então ele tem papel a ser desenvolvido, mas a gente tem que tomar muito cuidado se a gente imaginar que vai ser o Estado em que vai solucionar isso. E por que eu estou comentando sobre isso? Porque é o seguinte, na nossa história, nunca nós expandimos o governo a um nível tão grande como a gente já está levando até agora. Nós estamos pagando salários e a gente precisa fazer isso, nós estamos sustentando negócios, nós estamos limitando as liberdades do setor produtivo. Então, eu quero no primeiro momento só dizer o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, vou repetir, o Estado ele tem o seu papel nessa crise, mas não pense jamais mais do que o Estado vai ser a solução dessa crise. Essa crise, ela vai sair através da geração de riqueza, através do emprego, através do setor privado, voltando a funcionar. O Estado, ele não gera riquezas, o Estado, no máximo que ele faz, ele redistribui a riqueza, ele toma de alguém através dos impostos e redistribui para você ser citado, para os mais carentes, em Bolsa Família, coisas estímulos. se você acreditar que o Estado vai levar isso adiante, você está realmente no caminho errado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que nesse momento o governo se expandiu, o que a gente precisa é que depois que isso passar, isso tem que recuar. Nós já tínhamos um país gigantesco. Antes do coronavírus, apenas para você ter uma ideia, o Estado brasileiro ele assinava mais de 60 milhões de cheques por mês. isso é um negócio gigantesco para você imaginar em que o Estado ele é o patrão, ele é o pregador de mais de 60 milhões através dos salários dos funcionários públicos ou da assistência social. Se eles querem mais, os pessoas vão chegar ao meu lugar e eu, para mim, como cristão, a realidade é o meu ar, a realidade de vestir o melhor elemento daquele que está com famílias. Já cheguei isso na breve. quem atende são as pessoas que podem realmente ver o que é o Estado. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, em toda essa crise para você entender o que é o Estado, qual é a contribuição que você está vendo do poder público hoje em frente ao coronavírus? Basicamente nenhuma. Algumas exceções, algum ou outro prefeito que resolveu reduzir o seu salário, mais do resto, você não tem mais nada em relação a isso. Esse negócio é sempre pensado. Quer dizer, o governo está impondo uma austeridade ímpar na sociedade, mas ele não está sendo poupado, ele não está pagando nada, ele está sendo poupado desse tipo de austeridade. Eu não estou sendo contra que os funcionários de público não se trata disso. Mas o que é mais importante em dizer o seguinte, você não vê nenhum tipo de contribuição. O ideal, inclusive, seria até uma redução do salário como todo mundo quase está vendo no setor privado. Mas não é nem isso que está se propondo agora nessa discussão política que você enxerga lá em Brasil. Não é redução do salário. O que se propôs é daqui para frente se reduzir, se não permitir por um certo tempo reajuste de salário. Nem isso talvez aconteça. Então, nesse momento que você tem que ver que tudo, faça sol, faça chuva, amanhã você pode ter certeza no final do mês os funcionários públicos vão receber os seus salários como eles devem receber. Mas o seu salário não vão receber uma conquista ou ser despedida. Então, eu estou tentando mostrar que a gente não pode acreditar no Estado. E, finalmente, eu queria fazer muito essa pergunta. Em quem você mais confia no momento como esse? Você confia no Estado ou você confia ali na comunidade local, na sua igreja, nas pessoas que são suas amigas, parentes, no médico que você conhece? aonde vai vir a informação mais confiável? Então, se você pegar bem, por exemplo, vamos pegar na área da saúde. Todas as melhorias que nós tivemos na área da saúde, elas aconteceram porque o setor privado levou isso. Se você pegar hoje uma máscara, se você pegar hoje um respirador, todas essas inovações elas vieram do setor privado. Então, o setor privado deve ter uma função importantíssima em qualquer momento, mesmo numa crise como essa. esses atendimentos, esses medicamentos, a vacina, hoje você tem uma competição global, você pode ter certeza que vai vir de alguma empresa. Não tem problema não, mas a gente tem que ter essa noção porque quando a gente sente medo, principalmente no momento de crise, a primeira coisa que a gente quer é entregar essa nossa liberdade de não vejada ao Estado. E isso pode ter consequências principalmente nefastas para a economia e também para cristãos como a gente. Uma coisa interessante, uma das doutrinas que eu mais admiro é a doutrina da vocação. Lutero, ele foi claríssimo nisso. Eu quero só repetir, ele dizia o seguinte, que o fazendeiro removendo o ester, a criada tirando o leite da vaca, agrada a Deus na mesma intensidade que o pastor que prega ou ora, se todos estiverem fazendo o seu trabalho fielmente. Quer dizer, até então a reforma protestante, praticamente a vocação só era destinada àquelas pessoas que tinham algum tipo de vocação eclesiástica. Aí de repente Lutero vem todos e dizem não, não é assim. Olha, aquela faxileira que está lá limpando a igreja, o trabalho dela para Deus é tão nobre, tão importante como aquele que está lá no púlpito pregando. Então Lutero, e a gente fala muito dessa questão da vocação, quando ele chega lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, cada um permaneça na vocação, no chamado que você teve, daí que vem a palavra vocação, peru, caule, então você hoje usa assim, ah, eu tenho um filho vocacionado para ser médico, isso tem uma origem religiosa, tem uma raiz da reforma protestante. Por que eu estou dizendo isso? Lutero está dizendo o seguinte, que todos os trabalhos são importantes. Chega numa pandemia como essa, o governo chega e define o seguinte, olha, esses são trabalhos essenciais e esses não são trabalhos essenciais. Isso é um cumprimento da doutrina, da vocação. Quem é que pode definir o que é um trabalho essencial para que você possa continuar funcionando? Talvez nesse momento hoje, engraxar um sapato vai ser algo essencial para aquela pessoa e o governo tem a mínima competência para poder estabelecer isso. Então nessas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não depositar essa confiança, essa confiança extrema em algo que às vezes não vai realmente trazer nada. Eu trouxe aqui um exemplo que às vezes algumas pessoas vão ficar um pouco confusas. No meio dessa pandemia, não sei se vocês viram, foi praticamente nesse mês que a Anvisa, que é o nosso órgão público na área da saúde, autorizou a utilização de testes rápidos para diagnóstico de covid em farmácias. Até então isso era proibido. Muitas pessoas vão falar o seguinte, ah, mas os testes não podem ser seguros e tal. O erro de teste pode existir em qualquer lugar. Agora, o que é mais importante? Não é competência de um órgão como a Anvisa proibir-se. Aliás, um teste na farmácia ele pode até o quê? Ele pode até tirar grandes aglomerações de hospitais de pessoas que vão buscar o teste e compete ao quê? É você como brasileiro definir, bom, eu não acredito em ir numa farmácia sem fazer um teste rápido. Eu só vou no posto de saúde. Ótimo, você vai. O que você não pode é o Estado chegar e impor a você e dizer assim, olha, você não vai lá e você só vai aqui fazer esse tipo de coisa. Então, eu estou querendo mostrar isso que para mim é um absurdo para a gente chegar num momento de uma pandemia como essa e o que a gente percebeu no governo dos órgãos públicos de saúde no governo que eles só proibiam. Eu trabalho na área de produção de etanol com usina de açúcar e álcool. Não sei se vocês sabiam, por exemplo, até a pandemia as usinas de açúcar e álcool elas eram proibidas de fazer o álcool gel ou o álcool 70 e é nós que tínhamos essa matéria-prima mas nós, a gente não podia fazer porque era proibido. Não sei se vocês sabiam que muitas máscaras eram proibidas fazer. Então, o que você realmente percebe é que parece que a função do governo nesse caso era muito mais proibir do que liberar. E se você não libera como é que você vai ter inovação? Pessoas que vão buscar se você não pode, por exemplo, fazer uma máscara tem que ser regulamentado claro que depois você vai passar por teste e vai provar mas se você não tem a liberdade essa regulamentação essa burocracia te sufoca essas coisas realmente ela não vai poder avançar. Então, a gente toma muito cuidado e pra mim numa pandemia como essa tudo que eu tenho lido o teste é a coisa mais essencial pra você fazer a gestão dessa pandemia a gente tem visto aí a Suécia Taiwan esses países a Alemanha que tiveram mais sucesso você percebe que é o teste eles testam um número absurdo de habitantes dos seus países porque com o teste você consegue saber isso aqui tá positivo você separa a isola então é dessa maneira e quando você não testa você proíbe uma farmácia de se fazer as coisas vão entrando nesse tipo de coisa e fica realmente muito difícil então isso é uma das coisas que eu queria tomar conta e o que é mais importante pra mim como eu já disse o governo tem o seu papel mas a gente tem que olhar um pouco as consequências que isso vai ter esse gráfico aqui é a dívida pública que a gente tá tendo no Brasil aqui nós temos dois cenários não sei se você tá vendo um cenário conflituoso ou seja o congresso se entendendo com o presidente o presidente não se entende com o judiciário essa briga toda e um cenário mais provável se tudo aí tiver caminhando bom então você tá percebendo que o Brasil tava caindo a sua dívida pública pra um todo de 75% isso significa que no melhor cenário a gente deve tá saindo aí com uma dívida pública em torno de 96% do nosso PIB isso é um negócio gigantesco e gritante e eu queria que você olhasse muito pra esse gráfico que nós vamos ter essa dívida pública mas o que eu queria dizer pra você é o seguinte eu quero dar uma interpretação de final essa dívida pública então o que eu tô querendo mostrar pra você nesse gráfico aqui é que o que nós estamos promovendo aqui é uma hipoteca do futuro do nosso país isso aqui talvez tudo de repente você pega lá os seus filhos vai mostrar lá sei lá uma casa vai mostrar uma fazenda sabe aquelas fotos olha filho o dia isso aqui tudo vai ser seu talvez você pudesse trazer seus filhos e agora eu mostro a filha isso aqui um dia vai ser seu porque isso aqui na minha opinião é um grande desarranjo moral não há nenhuma moralidade nesse tipo de coisa por quê? porque eu estou aqui passando uma dívida pros meus filhos cada criança que tá nascendo hoje no momento dessa live ela tá herdando uma parte dessa dívida isso significa que eu e você nós estamos vivendo as custas dos nossos filhos nós estamos vivendo as custas de um dinheiro em que nós não temos nós não temos isso e nós estamos gastando mais daquilo que a gente tá então o déficit público a gente nunca teve essa visão na realidade ele é uma tremenda injustiça intergeracional eu tô passando essencialmente uma dívida pra esses meus filhos e pra esses meus netos ou seja eu tô usando o meu poder hoje de satisfazer as minhas necessidades hoje os meus problemas hoje usando um recurso que o meu filho e o meu neto iriam ter lá na frente ou seja o resultado que essas gerações futuras eles terão menos recursos pra atender os seus desejos ou os seus sonhos do que isso daí então a gente tem que tomar muito cuidado às vezes a gente ouve muito na área ambiental em frente do mundo isso também poxa vida nós precisamos deixar um planeta melhor pros nossos filhos eu também acho e deixar o mundo melhor pros nossos filhos não é deixar esse tipo de grávida não é deixar esse tipo de mundo que a gente está vendo por aí e aí em contraposição a isso existe uma outra coisa que a Bíblia também fala que é essa questão do mercado às vezes a gente tem medo do mercado o mercado a gente tem impressão que é bolsa de valores que são ações que é lucro empresas gigantescas não o mercado é aquela pequena pastelaria é o cara que tem ali é o engraxate é o cara que tem uma pequena borracharia são os pessoas é tudo o mercado é o intercâmbio de coisas a Bíblia fala muito sobre isso a parábola a parábola dos talentos uma série de outras coisas então você entra no supermercado hoje apesar de toda essa pandemia e quando você vê lá as contas você consegue comprar o seu iogurte ou qualquer coisa disso por que que isso acontece não é porque o estado tem um plano que colocou isso isso acontece porque o mercado continua funcionando é o mercado inclusive veja imagina se a gente estivesse passando por essa pandemia há 30 anos na época do meu avô seria muito mais difícil o mercado com todas essas inovações que a gente comentou até agora ele possibilita por exemplo que eu posso estar fazendo essa live cada um está na sua casa eu estou fazendo essa live através de um junto o mercado trouxe para cá isso significa o que? que eu até posso ter um distanciamento físico mas eu não estou tendo um distanciamento social eu estou interagindo eu consigo por exemplo há 30 anos ninguém aqui conseguiria fazer um pedido de uma comida na sua casa hoje você consegue tem vários aplicativos sobre isso hoje você consegue fazer tours virtuais e conhecer museus e coisas do mundo inteiro quando você está na sua casa praticamente todo dia tem um artista tem uma live cultural você consegue ver o artista que você quiser você está assistindo os seus cultos online imagina se fosse uma quarentena e não tivesse essa maneira você teria que longe desse tipo de coisa então o mercado possibilita isso e é um mercado isso significa um segundo uma coisa interessante nós nunca estivemos tão bem preparados para enfrentar uma pandemia como a de hoje como nesse momento atual porque se você lembrar bem essas inovações todas hoje você tem tanta coisa você tem diagnóstico dive through fazendo testes nova medicina a velocidade da informação hoje ela é muito mais rápida do que o próprio vírus ela dá um tempo maior do médico preparado com a vacina do que o próprio vírus em termos de contaminação é só você lembrar o seguinte que a vacina da poliomite que é a última grande vacina descoberta ela demorou 48 anos mais ter se visto até o final do ano início do ano que vem não vão ter já uma vacina então tudo isso mostra como o mercado ele é fundamental para que a gente possa estar aí presente e encontrar realmente uma solução para isso então eu vou repetir muito isso a gente tem que procurar sair dessa pandemia valorizando as coisas que estão gerando o emprego o trabalho o empreendedorismo a iniciativa porque a gente não fica parado nesse momento eu queria só relembrar algo que assim é crucial que eu queria trazer essa foto uma foto ícone de um soldado da antiga Alemanha da Alemanha comunista ele está saindo de Berlim Oriental ele está pulando para Berlim Ocidental um soldado famoso com o Ratschum essa foto ficou ícone representando a liberdade esse arame aí logo em seguida ia se começar a construir o mundo de Berlim eu acho interessante que nós já tivemos intelectuais o Nelson Rodrigues ele dizia algo que era fundamental que a liberdade ela é mais importante do que o pão olha que coisa interessante isso nesse momento de pandemia eu fico assim impressionado como nós entregamos a nossa liberdade de bombejado eu não vejo ninguém reclamar eu não vejo a imprensa não vejo os intelectuais praticamente ninguém as empresas estão fechadas governadores estão fazendo realmente barbaridades confiscando máscaras em empresas em empresas a gente tinha por exemplo comprado um leilão aqui na Antrópia ajudamos os hospitais nós tínhamos comprado máscaras numa fábrica quando nós fomos retirar as máscaras o governador tinha confiscado aquelas máscaras e você vê aí entrada em hospitais barbaridades né estados por aí congelaram o preço de produtos promotores dizendo quem que os médicos podem ou não podem atender então a gente precisava entender o seguinte que a liberdade ela é um bem ela é um direito liberdade religiosa liberdade de crença liberdade econômica a liberdade de uma matéria geral ela é um bem que ela não é apenas os momentos bons os momentos de bonança ela é importante em todos os momentos da vida e principalmente nos momentos de crise nós entregamos isso assim claro que tem que ter um limite mas eu não vejo a contestação de uma maneira democrática hoje nós não é feito uma nada as coisas têm acontecido e me assusta muito é impressionante desistir desses direitos nossos direitos de propriedade direitos de liberdade direitos de crença de uma maneira como essa que tem acontecido então a gente tem que ficar mal e por que eu estou falando isso? porque a Bíblia entrega a minha você algo que é fantástico que eu estou falando em Gênesis que é chamado de mandato cultural se você for lá em Gênesis 1.28 e Deus os abençoou e eles dizem sede fecundo multiplicado você enchei a terra sujeitai dominai-a sobre os peixes do mar e assim por diante então o cristianismo é algo tão cativante porque o cristianismo talvez ele seja a única religião em que você tenha um Deus criador e que esse Deus criador e eu como fui criado a sua imagem e semelhança eu também que sou um criador então eu tenho essa capacidade de inovar de empreender de dominar que é esse mandato cultural é esse mandato de liberdade que Deus aqui está me dando onde eu posso eu estava comentando qual que é a diferença desse smartphone de hoje e da época da minha vida praticamente nenhum porque cada um desses produtos que você tem aqui se você pegar o lítio é desse celular que está aqui esse celular o lítio já existia na natureza o que aconteceu alguém exerceu esse mandato cultural descobriu o lítio descobriu o lítio e que acabou criando o celular e outras tantas inovações então através desse mandato cultural eu não sou um vice-regente eu sou aqui um vice-gerente eu estou aqui para demonstrar Deus deu essa natureza que está aí fora para descobrir a câncer a cura do coronavírus a cura do câncer e tantas outras coisas que a gente vai fazer então esse mandato cultural ele é extremamente importante para a gente como o senhor é amigo eu queria tentar passar um vídeo não sei se vai dar certo pelo Zoom eu acho que vai dar preste só um pouquinho de atenção nesse vídeo que eu vou passar rapidamente aqui agora para vocês um dia Benjamin Franklin discovered electricity and changed the world one day Santos Dumont flew into Paris and changed the world one day Ford created the central lives and changed the world one day Fleming created the first anti-biotics and changed the world one day Einstein broke 80 equals MC2 and changed the world one day 10,000 years no woman soaked the drink but she did not change the world we must allow all people to change the world the next 34 years we'll have to produce food the same quantity of the last 8,000 years we need everyone to continue to change the world and we as farmers will need to feed the world the future well what you just said here is a video about mandato cultural in the area of agriculture I don't know if you heard if you understood in the next 34 years we'll have to produce the same quantity food that were produced in the last 8 years and who will do this it's people who will exercer a mandato cultural are agricultors who will discover new varieties new sementes new manejos na pecuária new técnicas of artificial transferencias de embrião usando tudo isso assim a mandato cultural que Deus dá a você para que a gente possa trazer essa riqueza e essa prosperidade nesse momento de crise eu só queria relembrar isso daí esse é o mapa feito pela ONU não é feito pelo Brasil esse aqui não se trata de ufanismo aí você está vendo onde é que vai ser feito aqueles 9 bilhões de pessoas estamos com 7 e pouco quando chegamos a 9 bilhões de pessoas quem é que vai produzir essa comida aonde vai estar esse dobro de comida dos próximos 34 anos 41% que você está vendo por aí ela vai ter aqui do Brasil ou seja então mostra que o Brasil terá um papel fundamental nessa alimentação futura em qualquer cenário futuro que você produzir claro que às vezes você não tem ligação nenhuma com a água nem quer ter com a agricultura mas leve só em conta que através disso você vai poder ter um país que você vai pela periferia da economia girando em torno disso e outras inovações que a gente precisa fazer para que a gente possa realmente cumprir esse mandato cultural oportunidades quais são as oportunidades que a gente pode ter eu coloquei aqui um negócio muito simples de vez em quando a gente fica sempre pensando naquilo que está nos faltando e a gente se esquece e não se lembra daquilo que a gente já tem qual é o país em que eu e você já vivemos hoje é esse país que está aparecendo aí na tela olha que coisa incrível que é esse nosso Brasil apesar de tudo que tem sido feito apesar das crises de lava jato e de pandemia esse é o país que a gente está aí maior produtora de uma série de coisas maior reserva de matas nativas reciclagem de latas de alumínio primeiro lugar em plantas que dão flores produtores de carne de alimentos vai ser incrível o país que a gente tem então o que eu preciso eu preciso ter essa liberdade eu preciso ter essa esse exercício do mandato cultural agora não confunda falta de oportunidades com falta de vontade o que eu vejo muito hoje é o comodismo eu às vezes fico triste eu trabalho muito na McKenzie eu pego por exemplo lá às vezes a maioria hoje dos nossos estudantes infelizmente o que eles mais querem eu não tenho nenhuma crítica a isso mas eu fico preocupado com grande parte dessa geração que eles mais gostariam de prestar um concurso público ah não eu quero ser um juiz eu quero ser um promotor eu quero puxa eu quero ser um procurador você não vejo ninguém falando eu quero montar um negócio eu vou descobrir uma nova coisa eu vou fazer um aplicativo eu vou montar um novo escritório eu vou produzir isso eu vou para a área médica e tal então a gente está fechando essas oportunidades esse mundo com o comodismo a oportunidade é como nascer do sol depois se você esperar demais você vai perder isso o momento é único para que a gente possa realmente fazer isso e aí eu queria basicamente terminar uma coisa que eu acho muito interessante essa é uma foto que eu tirei lá nos Estados Unidos eu acho que é em Enterprise no sul do Alabama eu acho que o único lugar onde eles têm um monumento dedicado a uma praga a hora que você vê essa foto aí não sei se você está vendo aí ela está segurando assim nas mãos ali em cima é uma praga agrícola que nós chamamos de bicudo um negócio que ataca o algodão nesse momento lá em 1890 em Enterprise teve uma crise houve uma infestação do bicudo vindo do México e arrasou totalmente as plantações de algodão entrou numa crise praticamente toda a cidade quebrou e aí eles resolveram o que fazer juntaram aqueles produtores fizeram uma uma reunião e de repente foram o seguinte olha nós vamos fazer uma outra coisa e no ano seguinte eles já resolveram plantar amendoim três anos depois Enterprise já era o maior centro produtor de linguim e daí eles se diversificaram e hoje Enterprise é uma região uma cidade muito rica e eles que engraçado eles acabaram fazendo uma homenagem ao bicudo que tirou eles daquele comodismo aquela praga que eles estavam ali acomodados na cultura do algodão todo mundo achava que estava bom e de repente sobrou aquela crise para dar esse impacto e essa movida para frente então o velho ditado diz o seguinte a gente nunca deve realmente desperdiçar uma crise o que nós estamos fazendo essa crise é aprender tirar lições delas mas que a gente possa tirar daí um Brasil melhor um Brasil que possa valorizar mais esse mandato cultural possa valorizar mais a iniciativa de cada um desses brasileiros porque o Brasil vai mudar quando os brasileiros mudarem isso é um estado tão antigo não é quando o Estado mudar ou quando Brasília mudar não é quando a gente puder ter essa liberdade ser dono do nosso destino das nossas decisões e a gente poder aí caminhar eu queria só comentar isso aí com você olha que coisa interessante isso aí é um barco que a gente tem na sociedade que chama Luz na Amazônia ele atende os ribellinhos na Amazônia até então um dos grandes pleitos nossos era ter aquilo que a gente chamava de telemedicina ou seja via um aplicativo como esse por exemplo como o Zoom um médico pudesse atender essa população ribeirinha e até então o Conselho Federal de Medicina ele era contra isso um dia você tinha que ter e às vezes era impossível você colocar um médico num barco como esse e ele pudesse andar visitando às vezes por questão de tempo essas coisas todas então agora nessa crise foi liberado esse tipo de coisa essa telemedicina esse tipo de atendimento então tomara que essas coisas que esses avanços eles não fiquem apenas no tempo da pandemia mas que possam continuar que essa liberdade a gente possa ter e aí possa ajudar igrejas obras sociais em termos de uma série de coisas por fim eu só queria terminar eu vou só passar agora no último vídeo eu sou como você já percebeu um ferrenho defensor da liberdade eu acho que quando um Estado tem a capacidade um governo de decidir por mim não há nenhuma moralidade nisso eu acho que eu como cristão ou você nós temos que ter a liberdade de escolhermos os nossos caminhos você não tem a liberdade da escolha não há moralidade nenhuma disso se alguém vai tomar as decisões os caminhos que você quer e o Estado estava caminhando muito nisso por exemplo você não pode comer comida com sal você não pode fazer isso tudo tem um limite e a gente está ultrapassando realmente esse limite eu quero passar apenas um pequeno vídeo rápido aí sobre essa questão da liberdade para vocês antes de chegar nele só para você ter uma ideia sobre essa questão de liberdade pense no seguinte em termos de futuro o que a gente poderia fazer com essa liberdade imagine todos os países do mundo que tem uma área maior do que 5 milhões de quilômetros quadrados são esses que estão aí agora pense naqueles países que tem um PIB maior do que 1 trilhão de dólares são esses países aí agora pense em um grupo de países que teriam uma população maior do que 150 milhões de habitantes agora eu quero te fazer uma pergunta me responda quais são os únicos países que tem uma população maior do que 150 milhões de habitantes um PIB superior a 1 trilhão e uma área geográfica maior do que 5 bilhões de quilômetros quadrados sabe quem são? apenas 3 países no mundo tem isso Estados Unidos China e o meu e o seu Brasil para que a gente possa levar esse futuro que Deus nos deu em um país tão adençoado como esse eu acho que falta o exercício do mandato cultural e o Brasil vai sair de todas as dificuldades não apenas do coronavírus mas quando a gente tem essa liberdade de podermos utilizar essa criatividade só para relembrar não sei se vocês se lembram quando eu projetei aquela série de empresas que estavam aí no slide que mostrava o progresso que o mundo tem tendo Uber Facebook Amazon o Instagram uma série de coisas tudo aquilo ali tem uma característica interessante todas aquelas empresas elas foram criadas apenas em um único país nos Estados Unidos eu não estou aqui para fazer nenhuma comparação dos Estados Unidos com o Brasil mas se tivermos que comparar os Estados Unidos é o melhor país em termos de tamanho geográfico não adianta querer comparar o Brasil com às vezes a Finlândia que tem uma população menor que às vezes tem a cidade de São Paulo os Estados Unidos em termos de comparação eles tem uma população um pouco maior uma área geográfica um pouco maior é uma nação cristã como a gente mas talvez eles tenham sido um dos poucos que tenham entendido essa noção dessa liberdade do mandato cultural tanto é que na sua declaração de independência eles colocaram que todos os homens eles são eles têm alguns direitos inalienáveis ou seja aqueles direitos que a gente não vende que não troca que não dá para ninguém que são os direitos da vida a liberdade e a busca da felicidade então para o americano diferente da gente a liberdade não é algo que o Estado lhe dá é algo que vem de Deus diferente aqui eu acho que a gente tem aqui muito mais uma liberdade que o Estado lhe concede a gente precisa começar a refletir mais sobre isso precisa ter uma noção melhor sobre isso para que a gente possa poder caminhar como um país moderno muito mais justo muito mais próximo muito obrigado gente com você aí Breno joia muito bom pastor Paulo vai vai conduzir as perguntas aí bom foram tantas informações tantos conceitos que vai desde aquilo que fala sobre o nosso momento de país coronavírus no mundo até o potencial do Brasil né e aquilo que acho que é muito muito importante a nossa capacidade de manter a nossa liberdade de escolha e de fé né então eu queria em função do tempo selecionar aqui uma ou duas perguntas que invocam isso aí né uma voltada para para o papel do Brasil na agricultura né e a pergunta veio assim pegar aqui qual a sua visão sobre a produção de produtos agrícolas no nordeste brasileiro a importância do nordeste no nosso mercado né quer dizer para dentro do Brasil na agricultura e para fora e eu vou deixar já aqui outra pergunta engatada eu repito depois se for questão mas já vai pensando como os cristãos devem se posicionar como agentes de transformação social diante dessa crise mundial nós temos que investir em empreendedorismo social geração de renda criação de fundos investimentos em educação qual que seria o nosso primeiro papel aqui como cristãos de posicionamento como agentes de transformação social nesse cenário que está colocado tá bom me desculpe um pouco o horário tá pastor Paulo às vezes a gente já vai se empolgando vai falando de liberdade a gente acaba avançando foi bom brave heart duas coisas primeiro sobre o nordeste na realidade por incrível que pareça as pessoas estão a visão diferente o nordeste em termos agrícolas falando agora com essa pergunta ele é uma grande bênção eu nunca me esqueço de uma grande lição que eu tive no ministério da agricultura eu queria entender por que que o Chile a gente chama o Chile de uma outra geografia se você pegar o Chile ele é uma limpecinha esticada ali no meio da América do Sul por que que o Chile naquela época exportava 15 vezes mais frutas do que o Brasil e a gente aqui patinava não era um grande exportador de frutas aí pedi para organizar uma visita eu fui lá para o Chile para entender o que se passava no Chile aí quando eu chego lá no Chile a primeira coisa é que ele falou ó eu conheci as fazendas que eles tinham lá em termos de produção de frutas a primeira coisa que eu chego essa variedade de frutas aqui veio lá da Embrapa do Brasil oh puxa vida andei mais um pouco olha a tubulação que a gente usa aqui na irrigação é a tubulação tigre que é feita lá no Brasil andei mais um pouco olha as bombas que a gente usa aqui de irrigação são os motores VEGS que são feitos lá em Santa Catarina eu pensei como é que pode um negócio desse né então na realidade o Nordeste ele tem algo que é incrível vou pegando agora por exemplo a parte de frutas o Nordeste pelo clima árido dele ele tem o melhor cordão sanitário que a gente possa ter para a produção de frutas então o Nordeste tem tudo para ser um grande produtor de uma de uma atividade essencial como é porque a comida de si a agricultura ela está chegando num ponto que não posso esquecer eu tenho os mercados pobres eu tenho a fome que é o principal objetivo da agricultura mas a agricultura hoje nesses países mais ricos ela não é apenas o ato de se comer é algo que se dá prazer para as pessoas então a pessoa está comendo até por um brasil então aquelas iguarias frutas aquelas coisas mais requintadas o Nordeste tem condição de atender esse mercado premium como a gente chama com toda a liberdade possível e só de lembrando no final do ano passado eu fui visitar um amigo e ele me levou para conhecer uma criação de cabras lá no interior do Nordeste e ele estava reclamando inclusive eles eram parentes do Ariano Suassum uma pessoa escritor até de vidro no Brasil já faleceu e eles estavam reclamando porque eles queriam produzir queijo de cabra mas o governo não liberava o CIF lá o carimbo de inspeção para que eles pudessem vender então por isso que você não tem inclusive queijo é empresarial hoje no Brasil porque tem uma burocracia tão grande que você fala não podendo levar isso adiante segundo rapidamente tentando responder eu acho que num primeiro momento todo cristão tem que se envolver no empreendedorismo e quer queira ou quer você empreendendo você está exercendo um andado cultural esse tempo atrás eu conversava com meu filho que eu fui visitar lá na escola ele falou pai, o que eu quero fazer eu quero ter umas ideias mudar o mundo e tal e eu quero fazer eu falei abre uma empresa não pai essas coisas eu não quero fazer eu quero fazer eu quero fazer eu vou abrir uma empresa eu quero que você abriu qualquer negócio que você abrir você vai estar gerando um emprego você vai estar então isso já é um ponto positivo se você for empreendedor agora é claro que se você tiver essa visão cristã do mandato cultural isso é fantástico só terminar dizendo um segundo a gente fala muito por exemplo hoje nos movimentos missionários junto aos índios inúmeros missionários fantásticos incríveis mas eu não sei se você sabe os índios brasileiros hoje eles são os maiores vou falar da minha área eles são os maiores latifundiários o que os índios brasileiros tem hoje em termos de área em torno de maior do que todas as artes que são usadas para a agricultura o Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimentos de maneira geral do mundo e o que os índios tem em terra é maior do que essa área agricultável que os agricultores usam para a agricultura claro que muitas delas são reservas e assim por diante mas o que eu estou querendo dizer com isso o mundo brasileiro hoje pelo Estado ele é proibido de plantar ele não pode plantar nada nas suas reservas indígenas então não adianta eu ter essa visão de ir lá de ser missionário de levar a palavra se eu não levar alguma coisa a mais para aquelas pessoas para que elas possam ter a sua independência financeira levar uma vida digna serem donos ou plantar soja ou planta milha ou planta arroz será o que eles quiserem plantar então claro se eu ser um empreendedor com essa visão cristã do mandato cultural isso aí é o que a gente realmente precisa e a gente